Então, muito bem. 2021 começou, todo mundo ali com as esperanças renovadas, que esse ano seja um ano com mais tranquilidade, mais paz. E tô vendo muita gente ali com os seus planners, com suas agendas, fazendo realmente um planejamento do ano, o que eu acho muito saudável, eu faço também, compartilho aqui com vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você inclui os cuidados com a sua saúde, com a saúde da sua família nesses planejamentos? Ou então, você sabe dizer qual é a frequência de consultas médicas ou qual a frequência com que você deve realizar exames médicos? Você lembra quando foi a última vez que você fez um check-up da sua saúde? Se você não gostou muito dessas perguntas e teve respostas pouco favoradas, se acaba que eu vou te ajudar com o conteúdo de hoje, trazer algumas dicas aí pro seu planejamento e pra que a sua saúde seja o melhor possível nesse novo ano que começa. Pra quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Denise Gomes, sou médica ginecologista obstetra e eu trabalho muito com prevenção, com cuidados de saúde a longo prazo. E como ginecologista que sou, sou uma das pessoas mais procuradas justamente pra quem quer saber se a saúde tá ok, se a saúde não tá, se a saúde não tá. Mas infelizmente eu vejo que muitas mulheres ainda negligenciam um pouco esse tipo de cuidado muitas vezes por nem saber o que precisa realmente ser feito. E no vídeo de hoje, então, eu vou trazer aqui uma listinha pra você colocar ali no seu planner e pra você seguir ao longo do ano pra que dê tudo certo e você acabe esse ano com muita saúde. Como sou uma mamãe de dois também, eu vou incluir aqui algumas dicas pros cuidados não somente com a sua saúde, mas com os seus filhos também, que afinal de contas, como mãe, a gente acaba pensando na família como um todo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que você deve saber. Mesmo que você não sinta absolutamente nada, mesmo assim, você deve procurar um médico que tenha uma visão mais generalista todos os anos. Sim, você e todo mundo da sua família deve fazer uma consulta médica anual. Qual o intuito dessa consulta? É justamente fazer uma investigação, tentar avaliar quais quais problemas que precisam de solução de tratamento e identificar quais exames você precisa fazer pra tentar diagnosticar problemas que são assintomáticos. A gente, na medicina, a gente trabalha muito com prevenção. E nessas consultas anuais, a gente consegue passar orientações pra que a vida seja o mais saudável possível, pra que a qualidade de vida seja boa, pra que a sua saúde não adoeça por questões evitáveis. Quando eu digo médico generalista, eu tô querendo dizer o pediatra pras crianças, tô querendo dizer o clínico geral pros adultos, que no caso das mulheres, pode ser substituído pelo ginecologista. Então, o ginecologista, às vezes, acaba sendo o clínico geral da mulher. Não estou dizendo que a gente resolve todos os problemas clínicos longe disso. Mas a gente consegue, muitas vezes, fazer essa abordagem inicial, esse olhar mais geral pra mulher e possivelmente encaminhar e identificar situações que os outros colegas precisam tratar e tem ali um conhecimento melhor que o nosso. No caso das pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, o geriatra também é um ótimo generalista nesse caso. Então, escolha ali o médico que você já tem costume de passar. Se você não tem, adote um e faça uma consulta anual. Aquela consulta mesmo sem queixas. Chegue lá e fale, doutor, vem aqui pra saber se minha saúde está em dia, tá? Muita gente ainda deixa pra procurar o médico somente quando tá com dor, quando tá com algum problema, quando aparecer um carocinho, quando a saúde não tá boa. É claro, se você tiver algum problema, você tem sim que procurar o médico pra tratar esse problema específico. Mas a ideia aqui é evitar que alguns problemas apareçam, fazer diagnósticos precoces e fazer orientações pra que esses problemas não apareçam. Então, uma vez ao ano, marque uma consulta com um médico, que pode ser, novamente, o pediatra pros seus filhos, o ginecologista pras mulheres, o clínico geral pra qualquer adulto, ou até mesmo o geriatra pra aquelas pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada. Os homens também podem marcar consulta com o urologista, que vai fazer também um tipo de abordagem mais específica, prevenindo situações típicas da saúde masculina, como, por exemplo, o câncer de próstata. Em geral, é recomendado que os homens, a partir dos 45 anos, se não tiver nenhum antecedente familiar, faça essa consulta. E se você já tiver alguma outra patologia que saiba previamente, como, por exemplo, um problema gástrico, um problema intestinal, aí, obviamente, você deve também procurar esse tipo de especialista de acordo com a sua situação. Agora, se você não tiver nada, procure um médico geral uma vez ou outra. Além de fazer uma consulta, indagar sobre os sintomas, é muito importante que nessa consulta anual a gente faça aferição de pressão arterial, aferição de frequência cardíaca, que a gente faça alguns exames específicos, como, por exemplo, avaliação de glicemia, avaliação de colesterol, de hemograma, e vamos determinar alguns exames específicos de imagem ou não, de acordo com cada situação. Para as mulheres, por exemplo, é importantíssimo a coleta do Papa Nicolau todo ano, a realização da mamografia após os 40 anos, ou até mesmo antes, se tiver algum fator de risco importante, a realização de ultrassom transvaginal e outros exames que aí vai. Eu posso fazer outros conteúdos contando aí qual seria, talvez, a finalidade de cada exame, a frequência que pode ser feita, enfim. Comente aqui para mim o que vocês querem saber. Pois bem, fora essa consulta, que eu quero que você, assim que acabar esse vídeo, vá lá, vê como foi a última vez que você fez. E se já passou de um ano, já procure marcar. É importantíssimo também cuidar da saúde dos olhos. Sim. É muito importante procurar um oftalmologista, que é um médico especialista nos olhos, também, pelo menos, uma vez ao ano. Nessa consulta, ele vai fazer uma triagem da sua visão. Vai avaliar se tem algum déficit visual, se tem alguma necessidade de correção. Se você tem alguma patologia importante, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, é importante avaliar se os vasos dos olhos estão também bons, a pressão ocular, dependendo da idade. Então, é muito importante uma avaliação oftalmológica, e para as crianças também. É fundamental que as crianças façam uma avaliação oftalmológica, oftalmológica, talvez não todos os anos. A frequência aí vai ser determinada depois que o oftalmologista avaliar. Mas logo ali no primeiro ano de vida, você já pode marcar uma primeira avaliação para os olhinhos dos seus bebês. A gente também não deve esquecer da saúde bucal. Gente, é fundamental uma consulta com o dentista, no mínimo, uma vez ao ano. Nessa consulta, ele também vai avaliar a qualidade dos dentes, vai avaliar se tem alguma necessidade ou não de tratamento, vai avaliar a qualidade de gengiva, vai avaliar, enfim, como anda a sua saúde bucal. A boca é muito importante, uma porta de entrada para possíveis doenças, enfim, é fundamental cuidar também da saúde bucal. E, novamente, os pequenos também devem passar no dentista todos os anos. Vai avaliar não só a qualidade do dente, mas vai fazer orientação com relação a cuidados de higiene, a produtos certos para usar, vai avaliar, talvez, possíveis alterações que indiquem o uso de aparelho corretivo. Então, é muito importante fazer a avaliação da saúde bucal também, uma vez ao ano. Além disso, também é muito importante avaliar a sua situação vacinal. Sim, todos nós temos que avaliar como estão as nossas vacinas, não só as nossas crianças. As crianças, elas têm um calendário vacinal mais intenso, né? Quem é mãe sabe o tanto de vacina que essas crianças tomam. E tem ali algumas que têm um prazo bem reguloso, tem que ficar atento, mas os adultos também merecem cuidado com as vacinas. Então, vê lá o seu cartão de vacina. Se você nem tem cartão de vacina, providencie um. Você pode ir no posto onde você tomar vacinas, ou caso você não tenha nenhum tipo de registro. Talvez seja interessante tomar algumas vacinas específicas para o adulto. Tem vacinas que são importantes a gente tomar a cada 10 anos, tem vacinas que fazem parte de campanhas sazonais, e tem também vacinas que são indicadas na melhor idade. Então, é muito importante também dar uma atualizada no seu calendário vacinal uma vez ao ano. E, claro, um olhar mais atento ainda para as crianças que têm um intervalo ali entre as vacinas mais curtinho. Então, pense em tudo isso, pegue os seus últimos exames, vê quando foi o último registro, e se por acaso, em 2020, você abandonou tudo isso como muita gente, porque, afinal de contas, a gente mal podia sair de casa, aproveita agora o começo do ano, aproveita agora janeiro, e já coloca ali na sua agenda como que você vai fazer essa programação. Já começa a ligar para os profissionais, já começa a agendar uma consulta, ouça o programa qual vai ser o mês que você vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer isso, mas não deixe de cuidar da sua saúde. A gente precisa, sim, estabelecer rotinas saudáveis para a nossa vida, para evitar que a gente adoeça, mas a gente não pode esquecer de investigar situações que, às vezes, podem estar ali silenciosas, e que, se a gente agir logo no início, não vão se tornar problemas grandes no futuro. E era isso. Espero ter ajudado vocês aí no planejamento da saúde do começo desse ano. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita para curtir, aproveita para se inscrever por aqui, se está chegando agora, e para comentar qualquer tipo de dúvida que ainda tenha surgido. Eu fico por aqui por hoje. Um super beijo. Tchau, e até a próxima. Tchau, e até a próxima.